Olá, o amor de Deus é maravilhoso, ele nos constrange, nos motiva, nos alegra a cada dia. O amor do Senhor Jesus é eterno, não acaba. Ele é meu, é seu, é nosso. E por isso eu quero deixar mais uma vez, mais uma canção de amor a Deus. Quero, quero mergulhar no teu doce amor, como um beija-flor, que loucura-flor mais doce. Mais alta, mais longe, eu vou te procurar. Como a abelha necessita do merda da flor Eu não sobreviveria sem ti, meu Senhor Sem o teu doce amor Eu sei que sou pequeno Eu sei que frágil eu sou Mas eu busco, eu caço, eu corro atrás do teu amor E como a corça, clama por águas E deixa toda a sua segurança para encontrá-la Eu abro mão de tudo que sou Tudo sou E clamo por teu amor Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Eu quero me entregar Eu quero me afogar nesse amor Eu sei que sou pequeno Eu sei que frágil eu sou Mas eu busco, eu caço, eu corro atrás do teu amor E como a corça, clama por águas E deixa toda a sua segurança para encontrá-la Eu abro mão de tudo que sou Que sou E clamo por teu amor Eu quero mergulhar Eu quero me entregar Eu quero me afogar nesse amor É isso aí